Agora eu só limpo o chão da minha casa fazendo isso. E em um recipiente vamos começar adicionando 500 ml de água, 3 colheres de sopa de vinagre, 3 colheres de soro fisiológico, 5 colheres de sopa de álcool, 1 colher de sopa de detergente, Agora é só a gente passar tudo isso para dentro de um borrifador. Eu acho mais prático fazer assim, mas se você preferir, pode dobrar a quantidade de produtos usado, colocar dentro de um balde e molhar o seu pano. Agora é só borrifar um pouco do nosso produto no chão e logo em seguida passar um pano úmido. Aqui vou passar um pano seco também para secar mais rápido esse chão. E com poucos produtos você deixa o chão da sua casa brilhando. E o melhor é que fica super limpo. Faça na sua casa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!